E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e vamos seguir jogando o Kena Bridge of Spirits. E se tu não viu os episódios anteriores, eu recomendo que tu clique no cardzinho que vai passar aqui em cima, beleza? No episódio passado, a gente tinha entrado no coração da vila e a gente pegou a terceira relíquia pra libertar a Adira. Adira, 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 acho que é Adira que se fala, beleza? E agora eu queria dar uma vasculhada aqui no ambiente, ver algumas coisas que a gente possa fazer por aqui. Pegar uns cristalzinhos e tal. Enquanto nós vamos vasculhando, se tu quiser se inscrever no meu canal, ia ser muito da hora, porque ia me ajudar muito. 80% das pessoas que assistem o meu canal, elas não são inscritas. Mesmo que são poucas visualizações, as pessoas que assistem ainda não se inscreveram no canal. Então, se tu é uma delas, por favor, me ajuda se inscrevendo aí. É de graça, não custa nada. E vai me ajudar pra caralho. Por favor. Cara, eu acho que não tem nada aqui. Eu já abri esse baú anteriormente offline. É, não tem nada aqui não. Só liberou essa partezinha aqui do meio, que era o elevador que a gente subiu. Ih, eu não consigo pular aqui. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha pra cá. Nessa direção. Porque eu tô cuidando pra ver se a gravação está tudo certinho. Se não corrompeu o arquivo e nem nada. Enfim, vambora. A gente tem que... Libertar a Jira. Ah, vamos ver se a gente tem algum ponto pra melhorar de habilidade. Nós temos 420 rocks. Aqui a gente pode... A força do escudo de Kenna é aprimorada. Eu vou melhorar o escudo mesmo. Ficou faltando melhorar essas duas... Esses dois atributos aqui, mas a gente vê outra hora. Ó, aqui a gente já tem todos os... As relíquias, né? Da máscara da Jira ali. Pra cá acho que não tem nada. Pra cá também não. Nosso objetivo? Ah, é ir reto mesmo. Estamos no caminho correto. É lá na torre. Bora. Deu uma bugada no céu ali, cês viram? Ó o Rufus. Esse barulho é do Rufus. Bora. Estamos com as 3 relíquias. Interagir. Entendeu o carregamento. Pedicine. Martelo. A pedra e o sino ali. Será que ela vai se corromper igual o Taro fez? O que foi? Ah. Ó. O louco, olha o céu. O beleza. Beleza Acho que nós vamos ter que subir na torre, né? Vamos indo, então Que isso Ok Tem uma escada Ah, uma corrente, achei que era uma escada E agora? Ah, lá Beleza E agora? Não Fui sem querer, calma Fui sem querer E agora? Pra onde é que nós vamos? Ah, que beleza Tem que ser pra lá Ah, aqui, ó Eu não tinha visto isso Nossa, muito burro Ih, rapaz Essa é a Jira Ela tá moladona, hein? Minha nossa Pra variar, né? Já vi que nós vamos tomar um sufoco Nesse boss aqui também Calma aí, amiga Calma aí, amiga Ué Ah, tem que resolver esse puzzle aqui Que isso, cara? Que isso, para Não deu Ah, mano Cara, eu não tô entendendo Cara, eu não tô entendendo Eu vou morrer Não, eu preciso entender como enfrentar ela primeiro Aê É isso Ela botou fogo de novo Ai Meu Deus Eu vou morrer Nossa senhora Já vi que vai ser complicado Enfrentar ela, viu? Tá Sério É um A gente vai ter que subir tudo de novo? Ah, não Tá Passar o vídeo Que a gente já viu, né? Eu apertei o botão errado, tá? Eu apertei o botão errado Eu apertei o botão errado Sai Nossa Eu esqueci Viajei 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 Meu Deus Calma 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 Nossa Senhora Ela quebrou o martelo E é isso Que isso Ah, bom Não, agora ficou tranquilo Que isso Não conseguem fugir Não conseguem fugir Eu preciso acertar no cristal No meio do peito dela Calma 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 E agora? Vai dizer que eu não acertei também. Ótimo. Nossa! Eu preciso de mais vida, hein? Nossa, eu não acredito. Nossa, eu não acredito. Calma, calma. Não deu tempo. Nossa, mano, é muito difícil. Ela é muito difícil. Nossa. Não entendi. Não entendi. Beleza. 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 Tá. Ela mira automático. Eu não quero que ela mire no inimigo. Ela tá mirando automático a câmera. Coisa chata, cara. Beleza. Beleza. Ela tá mirando automático a câmera nos inimigos. Eu não quero isso. Aqui, ó. Espera aí, ó. Eu não quero que ela mire. Espera, estou concentrado. É isso. Toma, mais uma. Vai, 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 vai. Ah, mano, demora demais. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito que eu tomei disso aí. Espera, estou concentrado. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Ah, eu morri para os bichinhos pequenininhos e nem morri para o chefe. Nossa. Tudo bem, vai dar, vai dar. Agora vai dar. Tudo bem, vai dar. Tudo bem, vai dar. Fala aqui mesmo. Fala aqui mesmo. Beleza. Fala. 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 Fala aqui mesmo. O que sedia? Fala. Beleza Ai, tomei daquele dano de novo Beleza Vai dar, vai dar, vai dar, acredito Tô tentando dar um parry É Eu preciso dar um parry nele Não consigo, não consigo Vou tentar dar um parry pra prender É, não Eu não tinha mais escudo, eu acho Nossa, cara Tá bem complicadinho esse, hein Vambora O brabo é que eu não consigo dar um parry nele Pra abrir o cristal no peito dele, sabe É o tempo O tempo do Eu ainda não peguei direito o tempo de parry desse jogo Pula, amigo Tá Tá Ainda não sai Tá Nossa É É, agora já era Tá Ah? Pera. Não acredito que eu apanhei desse bichinho chato. Tomei pedrada. Tá bom, já vi que sabe fazer isso. Nossa, como eu tô boladando. Eu não sei porque que às vezes funciona, às vezes não funciona esse negócio. Tá. 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 As vezes funciona jogar a bomba nele, as vezes não, não entendo. As vezes não, não entendo. Não consigo acertar mais as flechas. Tá, beleza. Vou ir um pouco mais devagar agora. Vou tentar acertar mais. Nossa, não acredito. Não tem nada que eu possa fazer. É sério. É só ficar assim, vou tirar esse pouquinho de vidro o tempo todo. Tá. Tá. Lembrava que eu não tenho mais vidro. Próximo ataque e eu morro. Corre. Nossa mano, tá muito difícil. Tá, a gente já viu essa parte. Vamos embora. Eu gosto como a música sincroniza na batida dele ali. Tá. Beleza. Ó, a batida sincroniza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segunda etapa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Não. Que ótimo. Aí não funciona. Vamos lá. Tá. Isso, porque esquivar não sabe mais. Ah. Maluco chato mano. Fá. Pera Beleza, deixa eu pegar aqui mais um pouco O que é isso? Amarás, cara indica, o vasculante. Amarás, cara indica, o vasculante. Amarás, cara indica, o vasculante, o vasculante, o vasculante, o vasculante, o vasculante. Amarás, cara indica, o vasculante, o vasculante, o vasculante, o vasculante. Amarás, cara indica, o vasculante. Amarás, cara indica, o vasculante. O vasculante, o vasculante. Amarás, cara indica, o vasculante. O vasculante, o vasculante. Amarás, cara indica, o vasculante. Amarás, cara indica, o vasculante. Amarás, cara indica, o vasculante. Um bicho voando na volta da montanha O que é aquilo, cara? O que é aquilo? O louco, ela tá segurando tudo aquilo com as mãos Ah, ela tá com aquele exoesqueleto ali, né? Ah! 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 homenagem a Jira retorna ao templo. Tá. A gente tem que ir lá no templo onde tem aquele tiozinho. Então, tipo assim, todas as histórias aconteceram no mesmo tempo, no momento da explosão, né? Do templo da montanha lá. Tá, mas e o touro aquele? O Rufus? Cadê? Será que já era? A gente não vai mais ver o Rufus? Ele não... Ele é aqui que ele ficava. Ele não tá mais aqui, ó. Ok. Tá. Vamos lá pro templo? Eu vou... usar o TP aqui atrás e vamos lá no templo. Tá. O templo fica... aqui. Então nós vamos vir para cá. Beleza. Cara, tá muito da hora as histórias, né? Eu acho que agora a gente vai liberar um terceiro espírito pra gente ajudar, sabe? vamos comprar aqui os chapéus que a gente ainda não comprou. A gente achou alguns, né? De cowboy, abóbora. O do touro. Máscara da Dira. Comprei duas vezes máscara do irmão, mas tudo bem. Máscara da Hanna. Máscara do Saju. Acho que compramos todas as máscaras. Beleza. É isso. Tá. Acho que o dinheiro serve só pra isso no final. Pra gente ficar comprando as máscaras, né? Os chapéus dos rats. Vamos falar com o tiozinho aqui, é. Hanna e Adira compartilharam algo especial. Isso aumenta o meu coração de saber que eles estão juntos de novo. Adira sabia que ela não era poderosa para parar o poesia. Mas ela nunca deu esperança que Hanna encontre seu caminho para casa. Zaju, eu vi algo em memórias de Adira. Algum tipo de criatura. Isso parece ser conectado com os problemas na cidade. Aquele bicho que estava voando na volta na montanha, provavelmente. Não havia uma maneira de ir embora. Você não foi o primeiro a me perguntar essas perguntas. Nosso líder, Toshi, lutou para aceitar a vontade da natureza. Toshi. Toshi amou this place and it broke him to see it weather away. The leader of your village. I've seen this spirit on my journey. He's at the heart of the corruption that blocks the path to the mountain shrine. He will not move on quietly. Make sure you are prepared before confronting this final spirit. Okay. Look for Toshi in the village leader hall along the path to the mountain shrine. procura Toshi no salão do líder da vila ao longo do caminho para o templo da montanha. Okay. Máscara do Toshi. Então, provavelmente, esse é o terceiro e último espírito que a gente vai ajudar, que a gente vai guiar, no caso. É aqui, ó. Utilizar a máscara. Ok. Liberamos o terceiro e último caminho pelo que ele falou, né? Ele disse que era para ser o último. Estou dando uma olhada aqui na volta. Lá tem uma porta roxa. Ok. Vamos seguir em frente. Ah, na neve. Da hora. Ok. Acontece nada? Achei que pudesse acontecer alguma coisa. Beleza. Aqui nós vamos usar a máscara. Tem vida ali e vida aqui. Vamos nessa. Usar a máscara. E os bichinhos estão bolados, hein? Não é aberto os olhos nessa máscara. Não. vixi. Você chegou longe, espirito guia. Mas o que é que você realmente procura? O que você está escondendo? Por que você está aqui? eu posso sentir sua verdadeira intenção. Você pretende cuidar essas espíritas, mas realmente, você apenas serve você se não pode esconder sua fortaleza de mim. O que aconteceu? Quebrou o amuleto? Um monte de espírito indo em direção a montanha lá. É ela pequenininha. Você não pode ficar aqui. Pai, eu quero ir para casa. Meu pai já foi. Você pode me ajudar a encontrar ele? Não se preocupe. Nós podemos procurar ele juntos. Esse é o pai. Ele não pode ir embora sem ele. Você pode me levar? O que? Porque o que? O que? Se inscreve no canal. Cornação. Segunda só. Nos últimos minutos. Ela atravessou a parede roxa. Ela possui um poder descoberto, mas isso não é por isso que você falhou. Corruptos espíritos nos conflitos nos nossos. Meu pai me contou histórias sobre o Shrine Sagrada e a sua conexão ao Espiritismo. Depois que eu perdia ele, eu procurava encontrar o Shrine, esperando que eu fosse um guia melhor do Espiritismo. Eu sempre conhecia que ele foi embora, mas eu pensei que se eu pudesse ajudar os Espiritistas a encontrar paz, ele me veria e seria orgulhoso. Muitos guias espíritos têm vindo antes de você, mas eles têm todos falado. Seu pai estaria orgulhoso de quem você se tornou. Hum. Muito da hora, mano. É lindo demais o gráfico, o design desse jogo. O bagulho é impressionante mesmo. Toshi não conseguiria aceitar o destino da nossa vila, ele destruiu uma criatura sagrada e quebrou o ciclo natural da terra. Então foi isso que desencadeou a explosão do templo. Parece que Toshi escondeu suas relíquias no mundo espiritual. Você precisará atravessar para procurar por elas. Procure portais na vila. Corra, os dashes, né, através deles para chegar no mundo espiritual. Atravessando, nós ganhamos um troféu. Você ganha a habilidade de corrida, que é o dash. Enquanto você impunha o seu escudo com L1, pressione R1 para realizar uma corrida. Use a corrida para evitar ataques e atravessar os portões espirituais. A corrida consome a energia do escudo. Entendi. Então é segurar L1 e R1. Da hora. Ok. Tá, no ar ela não faz isso, ela só faz no chão. Beleza? Galera, agora a gente vai ir para a última parte do jogo, provavelmente, né, que é... Vamos ver aqui o nome da missão? O medo de Toshi, o amor de Toshi e o arrependimento de Toshi, que são as três relíquias, né? Assim como os outros dois espíritos tinham as relíquias deles, o Toshi também tem. A gente vai lá para o mundo espiritual, provavelmente, para encontrar essas relíquias, beleza? A gente vai fazer isso no próximo episódio, tá? Se tu não se inscreveu ainda no meu canal e está assistindo o vídeo, por favor, se inscreve. Muita gente assiste os vídeos e não se inscreve no canal, tá? E aí tu vai me ajudar bastante, é de graça. E tu vai acabar me ajudando, então para mim é da hora demais e para ti não custa nada, tá ligado? Se tu gostou do vídeo, deixa o like e a gente se vê no próximo, beleza? Valeu! Tchau!